Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje teremos sobremesa, mousse de manga. Nossa, é uma delícia! Espero que gostem! Então, já deixe o seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Vamos lá! Aqui no copo do liquidificador eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite, duas mangas cortadinhas, eu estou usando a Tome, e pesou em média 600 gramas cada uma. Vou tampar e bater. Mas antes de colocar para bater, eu vou hidratar a gelatina. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de água, e um sachê de 12 gramas de gelatina incolou, sem sabor. Agora eu vou misturar bem, hidratar bem essa gelatina, e depois eu vou levar para o microondas para derreter, para diluir. Pode ser em banho e maria também. Mas por enquanto eu vou só dissolver ela aqui, olha, e vou deixar ali paradinho, hidratando. Agora é só colocar para bater. Prontinho, deixei batendo por 3 minutos, agora eu vou deixar aqui descansando, e vou levar a gelatina para o microondas por 10 segundos. Olha só, como diluiu, tá vendo? Faz uma mexidinha, você leva por 10 segundos. Se não diluir, você coloca mais 5 segundos, tá? Se você não quiser usar o microondas, ou não tem microondas, pode dissolver em banho e maria. Deixa eu abrir aqui. Pera aí. Colocar aqui dentro. Vou tampar e vou bater por 30 segundos. Pronto. Deixa eu tirar daqui e colocar em uma travessa. Eu gosto dessa travessa porque ela tem tampa. Eu ia só colocar aqui. Opa! Não vou encher até a tampa, porque eu vou fazer uma caldinha para colocar aqui por cima. Agora eu vou tampar e vou levar para a geladeira. Se você quiser uma mousse mais cremosa, é só não acrescentar a gelatina. Eu coloco a gelatina porque eu gosto dela mais durinha. Então, geladeira. E o que sobrou, eu coloco aqui, ó. Vou fazer uma individual. Vou levar para a geladeira também e já volto para preparar a calda. A caldinha é bem simples. Vou colocar uma manga picadinha. Essa manga era um pouquinho menor, mas abre mais ou menos 500 gramas. 2 colheres de sopa de açúcar. E 50 ml de água. Vou misturar aqui. Só depois de bem misturadinha, eu acendo o fogo. Pronto. Eu vou acender o fogo. Quando levantar a fervura, eu volto para mostrar para vocês. Levantou a fervura, eu vou dar uma mexidinha. Olha só como já está ficando. É bem rapidinho. Precisa ficar de olho. Eu vou deixar aqui, olha, cozinhando no fogo alto e mexendo de vez em quando. Mas é bem rapidinho, né? Coisa de minutos. Ficou pronta. E olha só a consistência. É bem rapidinho, né? Ficou aqui por dois minutinhos. Agora eu vou desligar o fogo. Vou tampar e vou deixar esfriar. Eu só posso colocar essa calda por cima do mousse quando ele estiver geladinho. E quando a calda estiver fria. Então é isso. Vou esperar o mousse gelar, a calda esfriar e depois eu volto. Hora de finalizar o mousse. Acabei deixando de um dia para o outro na geladeira. Eu deixei a calda esfriar e coloquei na geladeira também. Agora é só colocar aqui por cima. Bem simples, né? Vou deixar esse pouquinho aqui que é para colocar naquele que sobrou. Deixa eu mostrar para vocês, é rapidinho. Esse aqui eu vou tampar e levar para a geladeira. E já eu volto servindo vocês. E já eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se ficou bom? Nossa, gente. Que delícia. Eu adoro mousse. Esse de manda fica muito bom. Maravilhoso. Um espetáculo de gostoso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.